Música Nós estamos juntos, nós estamos juntos, nós vamos ficar aqui para o jornalismo, você é jornalista? Eu também, porque a gente é uma lenta maior, eu tenho uma família grande. Gente, o que é isso? Pelo amor de Deus, ainda bem que a gente está em outra, e tu sabe que são todos, aqui eu estou em um grupo de 130 membros, são do meu grupo, eu estou em um grupo de 130 membros, e é esse grupo todo aí que é tudo relacionado.